Falácia da conversão ilícita. Esse erro, quando alguém faz uso, é ilícito da regra de conversão da lógica categórica, que é um tipo de lógica dedutiva. A explicação em detalhe da lógica categórica é um assunto que escapa do escopo da gente nesse vídeo aqui. Por isso, vamos diretamente aos modelos e aos exemplos para poder esclarecer em que consiste essa falácia. O erro na aplicação da regra de conversão produz uma linha errónea de raciocínio, conforme demonstrado pelos seguintes modelos dedutivos falaciosos. Modelo 1, premissa, premissão, todos os S são P, ou todos os sujeitos são predicados. Conclusão, todos os P, todos os predicados são S, todos os predicados são sujeitos. Modelo 2, premissa, alguns sujeitos não são P. Conclusão, alguns P não são predicados, não são sujeitos. Modelo 3, premissa, porcentagem, ou poucos, ou poucos, ou maioria, muitos, de S são P. Conclusão, portanto, porcentagem, ou maioria de P são S. Por exemplo, deduzir que a maioria das pessoas que falam inglês são na Inglaterra, porque a maioria das pessoas da Inglaterra falam inglês. Seria um erro óbvio. Seguir veremos exemplos de tais conversões e ilícitas, sem ser nesse campo da lógica mais simbólico. Exemplo, poucos homens brancos foram presidentes dos Estados Unidos, portanto, poucos presidentes dos Estados Unidos foram homens brancos. Tem só um bom, né? Exemplo, uma porcentagem razoavelmente pequena de acidentes de carro envolve condutores com mais de 70 anos de idade, portanto, uma porcentagem relativamente pequena de motoristas com mais de 70 anos está envolvida em acidentes de carro. Outro exemplo, maioria das pessoas ricas são homens, portanto, a maioria dos homens são ricos. Exemplo, maioria dos terroristas são religiosos, portanto, a maioria das pessoas religiosas são terroristas. Para tudo falar assim, né?